Eita sem preconceito E o homem já botou a cela no lombo do capitão Agora o nordestino vai comemorar Pode rir, pode gritar e pode aplaudir Vamos mostrar pra essa campada que manda na roça Vamos provar pros idiotas que comem cabrinho É que eu nasci lá no nordeste e me criei O mato pode me chamar de chato quem não concordar É só porque voto no treze e não abro mão E o homem já deu de lapada no lombo do capitão Nasci lá no nordeste e me criei O mato pode me chamar de chato quem não concordar Só porque voto no lula e não abro mão E o homem vai andar montado no lombo do capitão É que eu nasci lá no nordeste e me criei O mato pode me chamar de chato quem não concordar É só porque voto no treze e não abro mão E o homem já deu de lapada no lombo do capitão Nasci lá no nordeste e me criei O mato pode me chamar de chato quem não concordar É só porque voto no lula e não abro mão E ele já botou a cela no lombo do capitão Agora o nordeste e não vai comemorar Pode rir, pode gritar e pode aplaudir Vamos mostrar pra essa campada que manda na roça Vamos provar pros idiotas que comem cabrinho Nasci lá no nordeste e me criei O mato pode me chamar de chato quem não concordar É só porque voto no treze e não abro mão E ele já deu de lapada no lombo do capitão Nasci lá no nordeste e me criei O mato pode me chamar de chato quem não concordar É só porque voto no lula e não abro mão E a gente vai andar montado no lombo do capitão Essa é a frequência que o papai voltou E voltou com força E pra esses campos do swing que falaram besteira Eu só tenho uma coisa pra dizer Sofre vagabundo E aí Tem que dar reto Vai 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 Pode me chamar de chato quem não concordar E aí